Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Fabi Mendes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje, meu povo, eu estou indo lá para o Saara, aqui do Rio de Janeiro, eu estou precisando fazer umas comprinhas por lá e eu vou gravar um vlog do meu dia para vocês. Então, se vocês gostam de vídeo de vlog, vídeo de comprinhas, fica comigo aí até o final que eu vou gravar tudinho para vocês. Bora lá! E fui na farmácia, gente, comprar protetor solar. Eu comprei esse da Epsol, olha, aquele é um pó, ele tem um fator 50 e eu ainda ganhei de brinde o gelzinho, que também é um protetor solar, no fator 70. Ele tem uma cobertura muito boa, gente, tira aquelas manchinhas de melasma, a pele fica maravilhosa. A imagem da pele, tá? De 14,70. Tá. Que vem verão aí, né? É. Vou levar esse. A gente só tinha passado. Aí a Saara levou dois. Se a Saara for levar o pó, ó, o pó do dois. É isso aqui. Os dois, aí saia R$ 129,90. Tá ótimo. Aí se a Saara quiser levar só esse daqui, é R$ 84,99. Mas se a Saara quiser levar o pó, ele tá nessa promoção. Não, vou levar os dois. Tá ótimo. Tá, vai ser R$ 129,90. Aproveitei também pra ver rímel, né? Mas esse daí, gente, ele realmente é muito bom. Mas olha o preço. Eu não comprei, viu? Eu vou comprar pelo site, que sai bem mais em conta. Esse, então, é maravilhoso. Mas olha o preço. R$ 62,00. Esse também é um sabonete, gente, que ele fecha todos os poros do rosto. Ele é feito pra usar de manhã e à noite. É muito bom esse sabonete. Em seguida, eu fui pra loja Magal, aqui também, do Saara. Eu dei logo de cara com essa panela, gente. R$ 249,90. Uma panela elétrica, multifuncional. Essa daí é uma panela de pressão, olha. Mas essa marca eu não conheço, então não tem como indicar. Essa já é uma panela de arroz, gente. É muito boa. Essa panela tá R$ 229,90. E eu vi também esse grill, olha que legal, gente. Muito legal esse grill. Ele também tem uma qualidade muito boa. E isso aí é pra fazer panqueca, gente. A gente mergulha, né, na bacia, né, onde tá a panqueca, a massa da panqueca. Aí eu faço uma pequena demonstração, olha. Tá vendo? Você coloca assim e já fica ali formado a panqueca, gente. Eu achei também bem prático esse aparelhinho. Essas daí são duas panelas dessa marca, gente. Opa! Eu acho que são panelas para fogão de indução. Elas são bem, bem caras. E elas são muito pesadas. Eu acho que elas são de ferro. Eu não conheço essa marca, gente. Se vocês conhecem, diz aí pra mim nos comentários se essa marca é boa. Tem também, gente, esse fogãozinho por indução, olha. De uma boca, tá vendo? Olha que lindinho. Bem prático, né? Ele é um fogão portátil. O valor dele tá R$ 399,90. E olha, tem que usar com panela com fundo de ferro, tá, gente? Porque senão ele não funciona. E lá já tinha bastante itens já pro Natal. Olha só essa toalhinha de mesa, gente. Já no tema natalino, que coisa mais linda. Tem essa outra, olha, que eu tô mostrando pra vocês. Que já tem esse desenhozinho, né? Que lembra o Natal. Tá R$ 4,99 essas toalhas. Esses daí são joguinhos americanos, né? Pra gente fazer, montar nossa mesa posta. Olha que lindinho. Esse daí tá R$ 4,99 a unidade. Eu achei bem baratinho. Tem também já esses poninhos de prato, já com calendário do ano que vem. Olha que legal. Tá R$ 10,99 esse paninho de prato. E tem, gente, esse kit de panela lindo. É uma panela de alumínio, tá? A tampa também de alumínio. Ela tá R$ 119,90 e dá pra parcelar. Tem também essa pipoqueira. Pipoqueira não. Isso aí é uma panela de fazer pudim, gente. Mas fazer pudim na boca do fogão. Olha que legal. Ela tá no valor de R$ 69,99. Em seguida, eu fui pra lojas Pernambucanas, aqui também do Saara. Olha, tem bastante eletro na promoção, gente. Isso tudo aí tava em promoção. Tem essa panela de arroz por R$ 299,90. Tem esse espremedor de suco. Tem também as escovas secadoras. Olha, essa tá R$ 179,90. Ela é da Britânia. Tem essa outra. Olha que linda, gente. Essa escova secadora. Ela também tá R$ 179,90. Ela é da Multilaser. E tem essa, gente, que eu achei maravilhosa. Ela também é da Britânia. Ela também tá R$ 179,90. Mas olha como ela é linda. E temos tapetinhos, né? Esse daí tava numa super promoção por R$ 79,90. E pode parcelar em 10 vezes, gente. Olha que lindo. Olha, um mais lindo do que o outro. Tem várias estampas. Esses daí são aqueles tapetes de 2 metros, né? Aqueles maiores, né? 2 metros por 1,5. Esses daí também dá pra parcelar em 10 vezes de R$ 19,00. E tem todas essas estampas aí. Esse é aquele de pelucinha, né? Esse tapete é muito bom, gente. Ele tá em 10 de R$ 27,90. Eu agora já tô na loja, meu amigão aqui do Saara. E tem essa caneca linda por R$ 9,99. Tem também esse potinho, gente. Ele é de louça. Ele tá R$ 5,99. E tem esse menorzinho de molho por R$ 4,99. Tem essa tigelinha, gente, por R$ 9,99. Olha que linda. Ela também é de louça. E tem, gente, esses potinhos por R$ 12,99. Que dá pra gente tomar uma sopa, montar aquela mesa posta linda que a gente ama. Tem mais caneca, gente. Olha que linda essa caneca. Ela tá R$ 14,99. E tem esses potes pra colocar biscoito, gente. Ele tá R$ 12,99. E o menorzinho tá R$ 9,99. Tem essa cesta. Olha que gracinha. É uma cesta de palha, gente. Que também é muito bonitinha. Por R$ 14,99. E eu achei essas uvas decorativas. Olha, por R$ 4,99. Gente, olha que linda. Parece até de verdade. Tem também essa seção que é toda de melanina, gente. Tem vários pratinhos. Esse, por exemplo, tá R$ 7,99. Mas olha que lindeza. Depois, gente. Eu andando achei essa loja. Olha, que tá tudo na liquidação. Essa loja não tem nem nome, tá, gente? Ela fica aqui no meio do Saara. E é tudo vendido assim, ó. Nas bancas, assim. Tudo bagunçado. A gente vai revirando as roupas ali e vai achando o que quer. Olha, tem essa cinta por R$ 20... Esse short cinta por R$ 29,90. Esse daí já é uma cinta. Tá vendo, gente? Gente, que tem a parte do seio e tudo. Ela tá R$ 19,90. Tem também calcinhas. Olha, calcinha de cois alto por R$ 9,90. Aí eu vou mostrando. Já tem tema do Brasil. Tem roupinha de criança, gente. Olha, muita roupinha infantil. Pra menino, pra menina. Tudo R$ 14,99. Olha que gracinha, gente. Essa blusa. Só R$ 14,99. Tem também conjuntinho de sutiã e calcinha, gente. Vários cores e tamanhos também. Olha isso, gente. Tem muita coisa baratinha. Tem também blusas, olha. Camisas, né? Masculina. Olha que legal. Por R$ 14,99. E tem casacos. Olha, eu vou mostrando pra vocês. Os casacos estavam R$ 14,99. Tem várias, várias coisas, gente. Muito baratinha. É tudo vendido assim nessas bancas, né? Que você vai pegando ali os tamanhos, os números. Isso aí é uma bermuda, tá vendo? Uma bermuda de taquetel masculina por R$ 19,90. Ah, isso aí são cangas, gente. Várias estampas também. Essas cangas estavam R$ 19,90. Elas são de viscose. E tem, olha isso, gente. Calças. Aquelas calças de ginástica, olha. Por R$ 9,99. Muito baratinho. Tem também camisetinhas. Por R$ 9,99. Várias estampas, gente. Vários modelos e várias estampas. Olha, tem shortinho por R$ 5,99. Tem também, gente. Essa segunda pele, olha. Ela tá no valor de R$ 7,99. Ela só tinha nessa cor nude. E tem chinelos, olha. Esses chinelos por R$ 5,99. Também tem vários tamanhos. Tem as camisas do Brasil por R$ 5,99. E olha, gente. Tem aí camisas por R$ 19,00. Tem bermudas por R$ 15,00. Olha isso. Tem muita coisa legal. Tem masculino, feminino, infantil. A loja, ela é bem, bem grande, viu? Esses aí são vestidos, olha. Que lindinho, gente. Tem muita opção. Olha, tem essas camisas por R$ 39,90. Tem umas blusas estampadas. Esses aí são calças por R$ 44,90. São calças masculinas, gente. Essa daí. Essa daí também são calças por R$ 14,90. E tem mais camisetinhas. Olha isso, gente. Por R$ 9,99. Tem vestidos. Olha que lindinho esse vestido. Olha que gracinha. Esse daí tá no valor de R$ 14,99. Tem também chinelinhos femininos. Olha, por R$ 14,99. Gente, vários modelos e vários tamanhos. Agora, gente, eu já tô no supermercado. Eu fui comprar shampoo. Encontrei esse daí da Alphaparf, gente. Ele é um shampoo bem gostoso, bem cheiroso. Eu levei esse azulzinho aí, olha. Que eu tô mostrando pra vocês. Olha que lindinho. E ele é muito bom, gente. Esse shampoo tem uma qualidade maravilhosa. Ele tava na promoção por R$ 15,98. Eu também, gente, achei uma coisa bem legal. Olha isso. Esse daí é um spray da Comfort. Que você não precisa passar a roupa. Você só espirra esse líquido. E a roupa desamassa completamente. Ele comprei. Ele tá R$ 23,90. Aí eu mostro um pouco da padaria pra vocês, olha. No supermercado. Pra vocês encherem a boca. Olha isso, gente. Uma coisa mais deliciosa do que a outra. Fala pra mim qual doce que vocês mais amam. Tem torta, gente. Olha. Hum, que delícia, gente. Tem até pudim. Olha que delícia. E olha, gente. Esses aqui são as minhas comprinhas. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero demais que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha pra ajudar na divulgação no canal. Diz aí pra mim nos comentários o que vocês acharam do meu dia. O que vocês acharam das minhas comprinhas, tá bom? Se vocês querem que eu grave em alguma loja em especial. Fala pra mim qual é a loja que vocês querem. Que eu vou lá gravar com o maior prazer pra vocês. Meu muito obrigado. Minha gratidão a todos vocês que estão se inscrevendo diariamente no canal. Que estão assistindo os meus vídeos. Eu sou muito, muito, muito agradecida. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.